A BVX Tecnologia desenvolve desde 2004 soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das empresas. Em constante mudança, o mundo anda a passos acelerados rumo à inovação tecnológica. Cada vez mais os processos recebem atualizações através de serviços oferecidos por várias empresas dentro desse grande mercado. Mas a BVX Tecnologia enxergou esse futuro há mais de 18 anos, quando o Bruno decidiu empreender. Percebi que tinha um nicho no mercado que ainda poderia ser explorado, que as empresas estavam iniciando melhor nessa parte de tecnologia, de sistema. E eu tinha esse sonho de empreender, de ter minha empresa. Atendendo pequenos e grandes empreendedores de Santa Cruz do Rio Pardo e região, a empresa otimiza os processos produtivos, com o objetivo de aumentar a qualidade e lucratividade. Para a gente a maior satisfação é ter esse retorno do cliente, ver que realmente está sendo bom, que ele está crescendo através de uma ferramenta que a gente desenvolveu para ele. E assim, a gente vai, a gente customiza também ao máximo para o perfil daquele cliente. Dispondo de uma estrutura completa, a BVX Tecnologia está situada no centro da cidade e oferece, além do trabalho especializado, uma gama de acessórios em sua loja. Depois de vários anos que a gente já estava com o escritório, com uma carteira de cliente bem sólida, a gente viu que dava para atender mais, agregar mais serviço a esse cliente. A gente montou uma loja física para vender suprimentos, equipamentos de informática. Tomar uma decisão exige cautela e uma boa estratégia. A BVX Tecnologia oferece suporte específico para cada cliente, levando segurança e assertividade, até mesmo para os mais complexos processos de uma empresa. Então a gente consegue ter essa relação aí, às vezes o cliente vem na empresa, não precisa marcar a hora, nada, vem, senta aí, toma um café, a gente consegue ter essa relação de amizade, que isso é muito importante, essa proximidade como uma informalidade mesmo, né? Para o futuro, a intenção é aperfeiçoar o atendimento e seguir acompanhando as evoluções e experiências de seus clientes. Então a gente vê que hoje em dia, assim, é bastante, vai mais para o mobile, vai mais para a questão de nuvem, então a gente está acompanhando essa tendência e está indo também para esse tipo de mercado, né? Tchau, tchau.